Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Ancobloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, bora falar aí sobre Cruzeiro 1, São Raimundo 1, né? O Cruzeiro empatou na Copa do Brasil e conseguiu sua classificação pra segunda fase aí da competição nacional, né? Desembolsando aí mais alguns milhões pra conta, né? E assim, galera, não foi uma partida das maravilhosas, mas o Cruzeiro conseguiu a classificação que eu acho que é mais importante E, mano, claro, destaca aqui a entrega e a qualidade do jogador São Raimundo A folha dos caras é R$89 mil por mês, a média salarial do jogador São Raimundo é R$2 mil por mês O Cruzeiro deveria ter vergonha de não ganhar dessa equipe, claro, com todo respeito à galera Mas olha o investimento, né? E, claro, mano, não dá não, né? A entrega deles foi superior e eu acho que eles mereceram até a vitória Se você pegar momentos isolados do jogo, até a partida em total ali Você pode falar, ah, eles mereciam a vitória pela entrega, pelas vezes que eles trabalharam ali e tal Mas a gente conseguiu, graças a Deus aí, né? E agora é tentar consertar isso aí, pouco a pouco, né? A gente sabe que o Cruzeiro vai buscando aí seu melhor momento, né? Sua melhor esquema tático, sua melhor formação, né? Isso aí vai demorar um pouco de tempo ainda, até porque a maioria dos jogadores estão chegando agora, né? Mas, assim, não deu pra gente ver muita melhora no jogo de hoje, até por causa do gramado, né? Você via ali, eu acho que até no intervalo, o Felipe Gonçalves até deve ter dado uma chegada ali no Fábio No Ramon, né? No Eduardo Broca, que chegar e tu fala, ó, mano, não dá pra sair tocando nessa grama, não Você toca a bola, a bola nem chega no maluco, parece que tá com chuva e o gramado tá cheio de poço A bola não rola, ela para, ela corre e para Mano, a grama tava tão pesada que a bola não corria Você via a hora lá que o goleiro do São Raimundo, por exemplo, ia cobrar o tiro de meta Ele chutava a bola pra frente, eu falava, mano, essa bola vai lá no meio de campo E ela parava na pequena área, certinho, né? Na força que ele colocava forte e a bola parava na pequena área Então, mano, é um gramado que não favoreceu ali o estilo de jogo do Cruzeiro também, né? Isso aí pode se colocar no meio, né? Eu acho que a gente, de toda maneira, deveria ter vencido esse jogo, né? De qualquer maneira, até melhor, né? Ontem, por exemplo, o Botafogo meteu 5x0 no Motoclube Que pra mim é uma equipe muito qualificada também Eu acho que o Botafogo é uma equipe aí que vem como uma das favoritas pra subir Como Cruzeiro também, como Vasco, né? Na Série B Mas a batalha é árdua, o caminho é longo e a gente vai ter que ir jogo a jogo, né? Temporada a temporada, campeonato a campeonato e tal A gente vai ter que montar, né? Esse sistema de jogo ali que funcione O Felipe Conceição ainda está buscando, né? E uma coisa, assim, que eu chamo um pouco de atenção, galera É pra falta de... A falta de confiança que parece estar nos jogadores do Cruzeiro, né? O cara, ele conseguiu entrar no Cruzeiro, mano O cara, ele é jogador do Cruzeiro Esporte Clube E um cara desse não tem confiança? Mano, eu não sei como que alguém ganha confiança então, velho Porque, tipo, você nunca jogou num time grande na sua vida Igual a maioria dos jogadores que foram contratados, né? E aí, é claro, não correspondendo, assim Não desrespeitando aos clubes anteriores deles, né? Eles foram muito bem E aí, mano, o cara, tipo, ele chega no Cruzeiro E aí parece que falta confiança Ele não faz o que ele fazia antes Ele não dá certo, não dá aquela liga, né? E é uma coisa que você vê, falta confiança pro cara chutar Pra ele cruzar, pra ele dar um drible Uma coisa que ele fazia muito bem Pra um passe mais ousado, né? E você vê que falta muita confiança, né? Então, tipo, eu não sei como que vai dar confiança pra essa galera, né? Porque o cara tá no Cruzeiro, mano Se eu entrasse no Cruzeiro Pra não passear na toca da raposa Eu já estaria o cara mais louco Ah, mano, ganhei, vim-se na vida Só que aí o maluco que era jogador Não consegue ter confiança pra atuar Então, é uma coisa ali que o Felipe Conceição Vai ter que tentar consertar também, né? Porque a gente sabe que ali no técnico, né? Não é só a parte técnica, né? Não é só a parte tática, né? Tem a parte ali, né? De tipo um psicólogo, né? Como o Fernando Diniz é, por exemplo Vocês sabiam que o Fernando Diniz, que é ex-técnico aí de São Paulo Se eu não me engano, ele é formado em psicologia, né? Nem em educação física, se eu não me engano, ele não é Que a maioria dos técnicos aí são formados em educação física, né? O cara é formado em psicologia pra tratar melhor com seus atletas, né? E atuando agora, né? Melhor, voltando as nossas atenções pro jogo de hoje O Cruzeiro, ele foi razoável No primeiro tempo foi bem apático Mas no segundo tempo melhorou ele com a entrada do Felipe Augusto Eu falava aqui pra vocês que ele tinha sido um dos melhores jogadores do Cruzeiro Nas duas primeiras partidas Mesmo o Cruzeiro não vencendo Ele foi o cara ali, né? Que deu um pouco ali de desequilibrada, né? Hoje ele começou no banco de reservas Até porque o Felipe Conceição Foi com a melhor formação que pra mim era a de hoje, né? Que era Bruno José e Ayrton um em cada ponto ali E o Rafael Sobbs de titular E hoje não era uma partida também que propiciava, né? Que favorecia um Rafael Sobbs da vida Era uma partida que favorecia um Marcelo Moreno Que você cruza a bola dentro da área Ele cabeceia, ele briga, ele faz um porta-luz Ele disputa com a zaga no corpo a corpo O Rafael Sobbs não faz isso muito, né? É claro que ele consegue também Mas não é essa a característica do jogo dele É mais bola no chão Recua um pouco Não vai lá pro fim, pra linha de fundo Fica na entrada da área Volta um pouco Fica atrás até dos volantes Não, dos pontas, né? Mais ali como um falso 9 Pra você criar jogado E o Rafael Sobbs faz mais isso Do que o Marcelo Moreno Ele já é o cara que é mais pontado lá na frente Espetado lá na frente Pra buscar a finalização mesmo, né? E eu acho que não era uma partida Que favoreceu o Rafael Sobbs Até porque era... Você viu, né? Os dois gols foram de bola aérea, né? Os dois gols da partida foram de bola aérea Então era mais isso, né? Não teve chegada, assim, rasteira Bola no chão Até teve algumas Mas não levaram tanto perigo, assim Com a bola aérea, né? Então era o principal ponto Até por causa do gramado, né? Isso aí a gente já comentou Mas eu vejo algum tipo, assim, de esperança E eu acho que o Cruzeiro tem muito a evoluir ainda Com o nosso técnico Felipe Conceição Com os jogadores que chegaram, né? E dando mais continuidade ao trabalho aí, sim, beleza? E a gente vê, né? Que o Cruzeiro não vai conseguir tirar aquela nhaca, né? Aquela coisa de ficar sempre Tomando gol no início da partida Quando ele não toma o gol ali Entre os 20 minutos iniciais Ele vence o jogo Se ele tomar o gol Ele empata ou ele perde E é mais fácil ele perder do que empatar, né? Então ele precisa consertar Isso aí mais rápido do que tudo, beleza? Se eu fosse pro Cruzeiro Eu entraria assim Ah, mano 20 minutos é retranca total 20 minutos de jogo, mano Espera a galera cansar Marca ali Se eu tocar a bola Trabalha Toca pra lá, toca pra cá E fica assim Tocando a bola Pra não entregar a bola pro adversário Pra ele não tomar o gol no início, né? Se o Cruzeiro não tomar o gol no início Ele fica mais tranquilo Eu acho que vai ter melhor ali saída A gente via isso aí no Cruzeiro Muito no Mano Menezes, né? Quem aí não lembra, né? Que o Cruzeiro até levava gol todo jogo Mano, 10 minutos de jogo 1x0 pro adversário O Mano Menezes falou Mano, isso não vai acontecer nunca mais E o Mano Menezes fez o seguinte Retranca total Bem a hora de jogo Os 30 minutos iniciais Ninguém avança, mano E avançava era só contra-ataque E quando avançava Era só os dois pontos E o atacante no máximo E no máximo o Thiago Neves Que era o meio campo ali Meio atacante E aí, tipo, dava certo, né? Você via que o Cruzeiro Grava um jogo de 1x0 Mas sofria muito, né? Era um jogo muito sofrido Mas dava certo, né? Então, se eu fosse ele Eu tentarei isso aí Mas é claro Eu não sou o técnico Eu sou apenas um torcedor E deixo pra ele aí Resolver todo esse problema Certinho? Então, galera Eu quero que você deixe Em comentários a sua opinião Sobre a partida de hoje Se você acha que foi proveitosa Se teve alguma evolução Ou se você acha que não foi boa A atuação do Cruzeiro, beleza? Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal E é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários A sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho